Oi, oi meninas, tudo bom? Eu sou a Milena Vitória e esse é mais um vídeo para o meu canal No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título Gente, tá me filmando? Eu não sei Cara, depois eu vou ver Bom, mas como vocês já estão vendo aí no título hoje É como deixar as minhas grudas com ovo, gente Muito bom, meninas! Vocês vão amar essa dica de hoje Então já deixa teu like, se inscreve no canal, pra ter que chegar agora Meu nome é Milena Vitória e tá começando mais um vídeo do meu canal Então já se inscreve e... Fui! Ai, que merda! E... Voltei! Bom, meninas, aí a gente vai precisar de um ovo mesmo E vai mexendo Até que todo o conteúdo esteja bem misturado, claro Ovo, ovo, quatro, então daqui a pouco eu volto E bom, meninas, um beijinho rápido Aqui, tá quase misturado Bom, tu vai ter que... Cara Não joga a casca fora do ovo Tá? Bota uma base de unha pra fortalecer Eu não coloquei dentro Porque eu tenho uma base já Que é com alho Que eu já ensinei aqui no canal, eu acho Que eu já ensinei aqui no canal A fazer essa base de alho aí, bem bonita Bem legal Então, não joga Pode ser com esses paquinhos assim mesmo Pode botar na base, gente Mexe E vai botar as mãozinhas por quinze minutos Por aí Então daqui a pouco eu volto, meninas Ali Daqui a pouco eu volto Primeiramente Pera aí Olha o tamanho das minhas unhas Não são grandes Olha Essa aqui tá mais precária ainda Desculpem, a nossa, são sujos Ó Tão sujos Porque eu tava fazendo outra receitinha Que não deu certo ontem Então é a vez Pra eles de um paquinhos Daqui a pouco eu volto, meninas Tchau E bom, meninas Ó Como eu mostrei aqui Vocês ainda não tá dando resultado Mas daqui a pouco Bom, meninas Olha Tá Não tá dando tão efeito ainda Mas ela tá grandinha Essa minha mãe aqui Tava pequenininha Vocês vão ver ela Mas ela tava menor E já cresceu Cara Muito boa Tá Então deixa seu like Se inscreve E beijo Uh Tchau 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 Tchau